Hoje vamos ter Flamengo e campo pela Libertadores às 7h e o jogo vai ser no Uruguai, só que tem uns tabus que o Flamengo precisa quebrar para passar de fase e possivelmente enfrentar o Botafogo na próxima fase da Libertadores rapaziada. O Flamengo nunca venceu o Penharol na Libertadores, aquele time histórico de 2019 também havia perdido para o mesmo Penharol, só que no Maracanã na ocasião. Outro fato intrigante é que o Flamengo nunca venceu o Penharol na Libertadores, mas uma coisa para ser quebrada é que o Flamengo nunca se classificou após perder o jogo de ida no Maracanã na Libertadores. O fato é que o Mengão precisa provar nesse jogo todos esses tabus a serem quebrados e não para por aí não. Além de tudo isso, o time do Penharol não perde na Libertadores em casa desde 2017 e vai ser um jogo insano, meus amigos. Todo esse enredo envolve o Mengão não conseguir vencer lá no Uruguai desde 1995. O Flamengo precisa, como eu falei para vocês, provar e categorizar como que o time vai vencer essa partida insana na Libertadores, que o Tite não vem convencendo e o Mengão também nos últimos jogos, principalmente no Brasileirão. E não podemos esquecer que o Flamengo não vence fora de casa na Libertadores desde 2022 ainda. Com a lesão de Pedro, também outra estatística controversa para o Flamengo é o seguinte. Sem Pedro, o Flamengo não vence por mais gols de diferença desde o Cariocão. O que foi ali para mim foi o auge do trabalho de Tite, que vamos dizer que o Carioca também é muito abaixo do campeonato brasileiro. O fato é que Tite entra e o Flamengo em campo com um time muito, vamos dizer assim, muito conturbado. O time não vem engrenando no campeonato e ainda torcedores ficaram revoltados. O Flamengo vem de derrota no campeonato brasileiro e o Penharol tem sido uma pedra no sapato. Precisa convencer, perdeu a primeira partida por 1x0 no Maracanã e ainda tem uma baita resenha falando que Tite conversou com o Gabi, que agora ele conta com o atacante já... só que eu não entendo, até algumas semanas atrás não contava. Carlinhos era a primeira opção, era a bola da vez. Gabigol, terceira opção. Agora que o time está em crise, Carlinhos foi expulso no último jogo, agora Gabi é a bola da vez. Eu não entendo isso aí. Eu sei que o atacante não vive o seu melhor momento na Gávea, mas o Tite tem que rever seus pensamentos em questão de formar um time mais competitivo, tendo em vista que perdeu Pedro por lesão e muitos jogadores. De La Cruz não tem tido uma sequência no time. A Rascaeta tem se machucado frequentemente e vários outros jogadores. Vina no departamento médico. Michael, que chegou recentemente do Aurilau, também provavelmente está recuperado, mas se for jogar, entra no segundo tempo. O fato é que o Mengão busca uma redenção. Ontem a gente vimos um time do Rio de Janeiro se classificando para cima do São Paulo, que é um jogo que eu vou falar para vocês histórico. Mas agora, se o Flamengo passar, poderemos ter um clássico carioca entre Botafogo e Flamengo nas semifinais da Libertadores. Outro fato difícil é o time do Penharol ter sido uma pedra no sapato do Flamengo, rapaziada. Já naquele super time de 2019, foi o único time que conseguiu vencer o Flamengo no Maracanã, também pela Libertadores daquele ano, quando o Flamengo foi campeão. Agora tem, vamos dizer, Tite vai escalar Gabigol para entrar jogando ou vai colocar no segundo tempo. O fato é que o time precisa vencer e convencer. Eu não sei não se cair aí nessa fase da Libertadores, o Tite vai permanecer no cargo, tendo em vista que os torcedores vêm pé da vida aí com o técnico, principalmente nos últimos jogos. Como eu falei para vocês, no Brasileirão o aproveitamento é muito baixo.